Alguém tentou comer ele Olha isso aqui na testa dele, rasgada a testa dele aqui Aqui ó, na cara dele aqui Aqui ó, aqui Deixa eu tirar aqui pra mostrar melhor pra vocês, pra ter certeza que vai estar vendo bem Olha esse rasgo aí Olha esse rasgo aí na cabeça dele Olha aí Olha isso Aqui ó, também Furo aqui ó, furo aqui Furo ali e esse rasgão na cabeça dele aí E aqui ó, também ó Olha isso daí É bichinho, tu escapou da morte hein